Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá, ah, plantando sempre tem Da gabiroba, vento e vim, banana frita Cada fruta esquisita, cada flor de si cheirar Da maniçoba, mão de gato, pé de aveca Melanciada, empenca, toda sorte de cajá E da taioba, maritaca, faladeira Quantidade de roseira, ananás e araraçai Da graviola, mama ou fêmea, mama ou macho Muita coisa dá em cacho, muita coisa em botão Da carambola, tempo quente, trepadeira Cajamanga, na jaqueira, toda hora da limão Da manga espada, manga rosa e da comum Tangerino e jirimum, tudo fora da estação Da amada noite, girassol, folha de alface Batatinha quando nasce, estarrama pelo chão Da fruta, pão, da fruta, verde e madura Uma porção de verdura, um brinquete e raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu estarei um pé de vento Graças Graças